Hoje nós vamos rever cenas marcantes de Nonô Corrêa na novela Amor com Amor se Paga. Vamos ver no vídeo de hoje cenas que comprovam por que Nonô Corrêa entrou para a história da televisão brasileira. Por que Arifontura fez desta novela a sua novela, deste personagem, o seu melhor personagem. Fica comigo e vamos conferir. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. E hoje é praticamente uma continuação de um vídeo que foi feito há um ano atrás, quando a gente comentou sobre a volta, através de um remake, da novela Amor com Amor se Paga, que a Globo está planejando fazer, até hoje ainda está planejando por conta da pandemia, está sendo atrasada, mas ainda continua na fila para esse remake da novela Amor com Amor se Paga. Inclusive, se você ainda não conferiu, está aqui no card, você confere depois. Como eu percebi que vocês gostaram muito do vídeo do Nonô Corrêa, que inclusive durante muito tempo foi o vídeo mais visto aqui do canal Olick, por conta disso, o vídeo de hoje, a gente vai falar do Nonô Corrêa, mas não só falar, nós vamos ver Nonô Corrêa em ação. Vamos entender por que Nonô Corrêa é um personagem tão especial. E antes do primeiro trecho, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Olick, se inscreva, dá aquele like feliz e contente e deixa um comentário depois, o que você achou do vídeo, deixa alguma opinião, que eu tenho o maior prazer de ler e responder. Só para ilustrar, Nonô Corrêa é um personagem da novela Amor com Amor se Paga, de 1984, uma novela de Ivani Ribeiro, que é um remake de uma outra novela dela, que é Camomila e Bem Me Quer, que foi uma produção da TV Tupi de 1972. Amor com Amor se Paga foi uma novela das 18 horas da TV Globo. Vamos começar com um vídeo que eu coloquei o nome de Comida Velha. A Frosina chega lá na sala e fala, Seu Nonô, eu quero a chave da geladeira, que eu preciso fazer comida nova, que a comida que está lá está tudo velha. Nonô Corrêa fica indignado, diz que se a comida estiver velha, tiver o pão com bolouro, é só tirar um pouquinho da parte do bolouro e pode mandar ver. Mas enfim, mais do que falar, vamos ver a cena. Seu Nonô, me dá uma chave da geladeira, quero pegar a verdura para o almoço. Sobrou muita verdura de ontem, requenta e deixa para o almoço. A verdura de ontem já era de sexta-feira. E o que que tem? Não tem nada demais. Ah, papai, comida estragada eu não como não. Ah, não come? Melhor para nós, comemos nós, né? Bom, então eu vou almoçar no restaurante. Ah, ótima ideia. Então me arruma um dinheiro, Amor. Dinheiro? Para o quê? Para poder pagar o meu almoço. Ah, completamente louca. Então você acha que eu vou te dar dinheiro para você comer no restaurante, tendo comida aqui em casa? Comida velha. Está até fedendo. Fedendo está a língua de gente intrompetida. Papai, pelo amor de Deus, hoje é domingo, a comida é de sexta-feira, sexta. Sexta, então, sexta, sábado e domingo, três dias só. O que que tem demais? Tem nada demais. Conservado na geladeira, comida de tudo. Ali não está a par da situação. Tem gente nesse país comendo da lata do lixo, tá bom? Que horror. Deus me livre. Se tiver algum bolô na comida, Frozinha faz uma raspagem, tira o bolô, pronto. Comida fica nova. Comemos novamente. Bem, esse vídeo apresenta exatamente quem é o Nuno Corrêa. Mas temos mais. Tem a cena do frango para visita. Eu coloquei esse nome para a cena porque chegou visita na casa, Frozinha foi e comprou um frango para as visitas. O Nuno Corrêa chegou, ficou sabendo, mandou o Frozinha ir lá na mesa e tirar o frango da mesa para guardar na geladeira porque aquele frango é para durar uma semana inteira. Queria que vocês reparassem nessa cena que o fogão está amarrado com a corrente e a geladeira tem um cadeado. Vamos assistir a cena. Mas quem convidou? Ninguém. Ela falou que ia almoçar, eu peguei e fui no supermercado. E comprou frango, né? Com que dinheiro? Eu falei que depois eu levava. Seu Sérgio deixou fiado. Claro, o dinheiro não é seu, não é? Esbanjadora. É, Nuno Corrêa sendo Nuno Corrêa. Eu não sei como é que a Frozinha aguenta o Nuno Corrêa. Eu acho que Frozinha é uma santa. Santa Frozinha. Mas agora vamos para a próxima cena. E na próxima cena eu coloquei o nome de Tomás na cadeia. Tomás é o filho do Nuno Corrêa, que foi preso depois de uma briga e ele não quer ir lá tirar o filho da cadeia. Que fique lá. Mesmo porque vai ter que gastar e gastar para o Nuno Corrêa é praticamente uma ofensa. Que o filho fique lá preso. Vamos conferir. Tomo o Quirana me deixando o pobre do filho na cadeia. com esse tanto de dinheiro. Agora vamos ver uma cena. O seu Nuno Corrêa entrando no quarto secreto. Onde ele guarda uma fortuna. Tem uma passagem secreta dentro da casa dele. Vamos conferir. Tchau. 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 Amor Como Se Paga, ele vai estar aqui, o primeiro vídeo dessas duas opções de vídeo que nós temos aqui no final do vídeo, tá bom? Gente, por hoje é só, um abraço, valeu e até mais.